Por que Ele não nasceu? Com a cara colorida, acreditava que também não tinha vocação Não contou pra ninguém, mas seu sonho era um dia ser palhaço Ao ouvir o rufar dos tambores E emprestar um pouco do excesso Da alegria que tinha E até descobrir a maquiagem Era tudo armação Depois disso, quis mais não Era tudo armação Os palhaços engraçados Escondiu a solidão Não contou pra ninguém Mas passou a som Que seria um poeta Vejam só o destino Se fechou Para o menino Que agora traz O antigo sonho Que Ele não queria mais E usar Hoje em dia Fantasia É palhaço O antigo sonho É palhaço O antigo sonho É palhaço É palhaço Hoje em dia E a fantasia É palhaço É palhaço Hoje em dia Eu juro que é melhor Não ser o normal Não ser o normal Eu juro que é melhor Não ser o normal Não ser o normal Não ser o normal Não ser o normal É palhaço